Item 30, processo 48.500, 49.04, 2014 e 11. Análise do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão da SPMGF Energy Guayanazes, Transmissores de Energia Limitada. Diretor relator, doutor André Teptoni. O contrato de concessão número 16 entre a União e a SPMGF Energy Guayanazes, Transmissores de Energia Limitada, com interveniência e anuência da MGF Engenharia e Incorporações e da GeoEnergy Engenharia e Serviços. O contrato de concessão 16 de 2013 otorgou a SPPE a concessão de serviços públicos de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no anexo 6D do edital do leilão número 2, em que a gente descreve aqui que são obras localizadas no estado do Rio Grande do Sul. E também a responsabilidade da transmissora é implementação de trechos de linha de transmissão em 230 KV, circuito duplo, com extensão de aproximadamente 2 km, compreendido entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão em 230 KV Monte Carlo Garibaldi e a subestação Vinhedo. E essas obras no Rio Grande do Sul, objetivam melhorar a condição do fornecimento de energia naquela região. Então, no parágrafo 5, o prazo contratual para entrar em operação comercial do empreendimento é de 30 meses a partir da assinatura do contrato. E por meio de correspondência protocolada nessa agência em 10 de fevereiro de 2014, a Guaia Nasis encaminhou o projeto básico das instalações e da correspondência sem número de 21 de fevereiro, relatou a alteração no traçado da linha. Em 8 de abril, pela carta do ONS, o operador solicitou o envio dos estudos elétricos. E por nova carta de 2 de maio, o ONS informou ao Anel que o contrato de prestação de serviços referente ao contrato de concessão número 16 ainda não havia sido assinado. Em 19 de maio, a RGE, pela carta 56, relatou as diversas tentativas de contato com a Guaia Nasis para tratar do acesso à subestação de Lajado 3. E a ONS, em 29 de maio, requereu o envio do projeto básico referente à linha de transmissão, haja vista que o projeto encaminhado não contê documentação suficiente para análise. Em 11 de junho, a ONS solicitou esclarecimento apontado no relatório 2.1050 de 2014. E a SCT, pelo ofício 401, de 11 de junho, convocou o procurador do acionista da Guaia Nasis para reunião em 18 de junho, para tratar do andamento da obrigação do contrato. Em atenção à correspondência de 12 de junho de 2014, expedida pela MGF, a SCT, no ofício 411, postergou então a reunião para 21 de julho de 2014. Essa reunião, contudo, somente aconteceu em 13 de outubro, senhores diretores, quando foi tratado o assunto relativo às garantias de fiel de cumprimento da concessão. E, mediante o ofício 449, a SCT solicitou à Guaianazes para evidenciar a emissão do endosso da pólice de seguro. A superintendência de fiscalização da ANEL, por meio do ofício 315, de julho de 2014, determinou à Guaianazes atualizar as informações relativas ao acompanhamento mensal do empreendimento no CIGET. E, em 13 de outubro, reuniram-se, então, na ANEL, a cooperativa de distribuição de energia elétrica de Teutônio, a Sertel e a Guaianazes, para tratar de acesso da Sertel à substração Lajeado 3. E, por intermédio de carta de 26 de novembro de 2014, a RGE comunicou a ANEL, que realizara diversos pedidos de informação à Guaianazes sobre o acesso à substração de Vinhedo. Assim, pelo termo de notificação 183, de 5 de dezembro de 2014, a Guaianazes foi notificada pelo não envio de informações relativo ao acompanhamento mensal dos empreendimentos da transmissão no CIGET. A fiscalização do ANEL, pelo termo de notificação nº 11, de 2015, de 20 de janeiro, determinou à Guaianazes apresentar cópia dos documentos que comprovassem a execução dos marcos intermediários. Em 5 de fevereiro, pelo termo de notificação nº 3, a SFF, agora a Fiscalização Econômica e Financeira, notificou a Guaianazes pelo não envio dos balancetes mensais, ou seja, o BMP, por meio do Duto Anel. Em síntese, essa empresa está inadimplente com todas as áreas da agência e com todas as empresas em que ela teria acesso e ninguém acha empresa. A Guaianazes não se manifestou em relação aos termos de notificação. O NS, em 1º de abril, informou o recebimento do contrato da Guaianazes, eliminando com atraso a pendência informada na carta de 2015, de nº 174. E pela carta 50, de 5 de maio, a RGE comunicou novamente à NEL que realizaram diversos pedidos de informação à Guaianazes sem ter sucesso. Assim, a fiscalização da NEL, a SFE, a SFF e a superintendência que faz a gestão do contrato de concessão, que é a SCT, por meio da nota técnica 67, conjunta, de 27 de maio, apresentaram relatório de comunicação de falhas e transgressões que pode levar a caducidade do contrato de concessão 16. E recomendaram encaminhar a Guaianazes com cópia para os acionistas e controladores da SFE, estabelecendo 45 dias para regularizar as falhas e as transgressões, apresentar o plano de recuperação do cronograma e comprovar a captação de recursos financeiros e os gastos com pessoal, material, serviço, terceiro e outros, de forma a demonstrar a gestão econômico-financeira necessária ao cumprimento do cronograma físico da obra. E na 21ª sessão de sorteio público ordinário, de 1º de junho, o processo foi distribuído a mim e ao relatório. A procuradoria trata-se aqui de um processo de regularização de falhas e transgressões, com vistas aqui à declaração da caducidade. A procuradoria participou aqui dessa instrução, dessas reuniões e tem orientado a área. Aqui, no final das contas, fazemos só uma sugestão em relação ao encaminhamento, porque até discutimos isso com a SFE e com as áreas, que na nossa avaliação não seria no mesmo ato que se faria o envio do relatório, ou melhor, do prazo de 45 dias para regularização, junto com o TI, porque o artigo 38, parágrafo 2º da lei 8987, diz que não vai ser iniciado o processo tendente à caducidade, antes que seja encaminhado um relatório de falhas e transgressões e conferido o prazo. Então, a gente faz uma interpretação não literal do dispositivo da MEA-3, que embora o dispositivo da MEA-3 coloque tudo junto, relatório, prazo e TI, que a gente entende que isso tem que ser feito em duas etapas. Primeiro, manda o relatório com o prazo, e aí ele vai apresentar uma manifestação no prazo que foi assinalado aqui de 45 dias. Se a gente não concorda com isso, imediatamente se expede o TI, e aí a análise do TI pode ser como o normal de 15 dias, e aí se examina o TI e encaminha para o Ministério de Minas e Energia, se não forem acolhidas as argumentações e nem forem corrigidas as falhas de transgressões. O que eventualmente pode ser feito aqui é, desde já, se fazer a autorização para que a área emita o TI depois da análise da falha de transgressões, ou deixar mesmo para a diretoria fazer essa avaliação a partir da resposta, depois desses 45 dias, e a própria diretoria, como está fazendo aqui, emitir o TI. Então, senhores diretores, trata-se da avaliação do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 16-2013 da SPE, MGF e Energia e Guaianazes Transpistora de Energia. E esse relatório apontou falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 16, cometidas pela Guaianazes. E aqui eu vou resumir. Então, tem falha de descumprimento à adequação e garantia de fiel cumprimento, descumprimento aos marcos intermediários do cronograma de plantação, descumprimento ao prazo para apresentação do projeto básico, descumprimento ao prazo para assinatura do contrato de concessão, descumprimento ao prazo para assinatura do contrato de prestação de serviço de transmissão, não envio de informações solicitadas pela ANEL, descumprimento a determinações da ANEL. Ou seja, tudo isso caracterizado, então, a proposta aqui é se encaminhar esse relatório, conforme o Ricardo bem explicou, de falhas e transgressões, concedendo o prazo de 45 dias. Caso a empresa não apresente justificativa satisfatória e que demonstre o real compromisso em quanto ao empreendimento, a agência, na sequência, irá emitir o termo de intimação, que é uma comunicação que pode levar à caducidade da concessão. Faço a leitura do dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-04904-2014-11, voto por autorizar a SFE a cientificar a SPE MGFN de Guayanazes Transmissoras, Guayanazes, das circunstâncias apontadas pela fiscalização, mediante termo de intimação, o qual se fará acompanhado o relatório de comunicação de falhas e transgressões, a legislação e o contrato de concessão número 16, estabelecendo 45 dias para que a empresa regularize as falhas e as transgressões apontadas no relatório, apresente plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento e comprove a captação de recursos financeiros e os gastos com pessoal, material, serviços de terceiros e outros, de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária ao cumprimento e ao cronograma físico de obra. Aqui registra-se que não é comum a emissão de TI para uma transmissora. Esse ato é mais comum no segmento de geração. Então, acho que é o voto. Só quero ressaltar que a empresa tem que, de fato, demonstrar o firme compromisso. Se não estiver caracterizado o firme compromisso, a agência vai avançar na linha dos procedimentos de declarar a caducidade da concessão. É o voto. Em discussão, eu concordo com o diretor André, eu diria até mais do que compromisso. Ela tem que mostrar a evidência de que está tomando as providências no sentido de reverter a situação. E se, por acaso, o processo caminhar na direção de cassação da outorga, eu acho que ela tem que vir acompanhada de outras sanções, porque não pode um agente participar de um processo licitatório, é vencedor, depois não entrega e simplesmente, vamos dizer assim, só teria a penalidade de ter a concessão cassada, revogada. Então, ele tem que ter alguma sanção adicional. Imagino que a área já está analisando lá, exatamente, a execução de garantia, proibir de contratar com a administração. Tem que ter consequências mais severas, porque isso é uma prática absolutamente inaceitável. Aqui, só a questão de ajuste, Ricardo. A gente está autorizando que seja lavrado TI, e o TI vai acompanhado do relatório de falhas e transgressões. Eu acho que eu ia sugerir que fizessem dois itens. No item 1, é só tirar o mediante UTI, que é autorizar a fiscalização, ou encaminhar o relatório e estabelecendo o prazo. O item 2, já pode deixar autorizada a SFE também, naturalmente, após esses 45 dias, encaminhar o TI. Aqui é só uma questão da meia 3, né? É, por isso que eu digo. A meia 3 está com essa redação, você está entendendo que... Então, na verdade, a gente, para conformar a meia 3 com a 8987, que isso já está até no processo de alteração da meia 3, a gente entende que esse dispositivo da meia 3, ele pode ser desdobrado em dois momentos, que é para dar mais robustez ao processo de caducidade. é mais ou menos o que a gente fez no caso da CEIA, lá em 2007. Primeiro deu o prazo, e depois do prazo veio a abertura do processo. Isso não contradiz a meia 3, não, que aqui está com a disposição de acordo com a meia 3. Na verdade, o nosso entendimento é que a meia 3 precisa ser interpretada à luz da 8987. De alguma maneira, o que a gente está dizendo é que é... Dado que a 8987 é a norma de maior estatura, aí a gente faz aqui uma interpretação que dê máxima efetividade aos dois dispositivos. É, aqui é só... É bom para esclarear o conceito, porque, assim, o entendimento que eu tinha é que é como se fosse um TN e um AI. Então, o termo de notificação, ele encaminha um relatório de não conformidades. Aí, uma vez a resposta a esse relatório, a superintendência lavrou o AI, aí a multa é advertência ou pecuniária. Quando o resultado da penalidade é a caducidade, então, a forma, o instrumento de se notificar o agente é o TI. É por isso que eu estou lhe perguntando aqui. Fazendo um paralelo com o TN, o TI também, assim como o TN, é uma notificação. Aí o TN vai acompanhado do relatório de não conformidades, e aí o TI iria acompanhado desse relatório de comunicação de falhas e transgressões. Aí, acatando ou não, daria-se o passo seguinte, que era a aplicação da penalidade, e como a notificação foi feita por TI, a penalidade pode ser a caducidade. No caso de 99% dos casos que a gente faz, que é geração, que a modalidade é outorga, eu posso seguir esse caminho. No caso aqui, que não é muito comum, que é de concessão, aí a gente tem que observar também a 8987. A 8987 diz que eu não posso dar início ao processo antes de dar prazo. Então, a gente interpreta aqui no caso específico de concessão. Mas as nossas autorizações de geração, a gente pode continuar do mesmo jeito que já faz. Mas nos casos de caducidade, aí é que a gente tem que criar essa etapa adicional. Na prática, a gente pode perder mais uns 15 dias, que é depois o prazo de manifestação para o TI, mas é a forma de a gente ajustar a 63, que serve para todos os processos da ANEL, no caso específico dos casos que envolvem concessão. Não é muito comum. Então, é o mesmo ajuste que a gente precisou fazer lá em 2007, no Cadaceia. Então, a proposta é mandar o relatório, aí dá 45 dias para se defender, aí depois aplica... Aí é super... Aí eu acho que a gente já pode fazer até para ajustar a 63, que diz que a diretoria vai autorizar. É já deixar no item 2 aqui a autorização para a superintendência emitir o TI. Então, o que é que isso acontece? Após os 45 dias, a superintendência vai avaliar se houve ou não manifestação, e se houver manifestação, se ela concorda ou não com a manifestação. Se ela concorda, prossegue a concessão. Se ela não concorda, já está aqui previamente autorizado a emissão do TI. Aí emite-se o TI, dá um prazo de 15 dias. A diretoria... E o TI iria acompanhado de novo o relatório, não? Não. Era só o comunicado. É, o TI seria só o comunicado. Da consequência. O comunicado acompanhado, por exemplo, da nota técnica, que não acolheu a argumentação, se houve alguma argumentação. E aí vem direto para a diretoria, e dá diretoria direto para o Ministério de Minas e Energia. Aí o TI daria, então, 15 dias, não é? É, não precisa escrever, mas... Dá novos 40 dias. No princípio. Está legal. Seria isso. Está em discussão? Está. Esse caso é muito didático. Eu acho que a gente precisa se aprofundar nessa questão. E aí, Romil, faz naquela sua preocupação, a coisa começa no processo de habilitação. E, nesse caso específico, a gente, ao analisar, evidentemente, nós estamos agora chorando com o leite derramado. Mas a gente percebe a falta de tradição do agente, da participação, até no setor elétrico como um todo. E, nos primeiros momentos, nós tivemos até dificuldade de encontrá-lo. Quer dizer, não existia nem um escritório constituído. Quer dizer, a administração se dava em locais incertos e não sabidos. Quer dizer, mostra realmente que tudo funcionou em condições normais, se fosse um agente em característica normal. Isso vai ter um impacto muito grande, porque você tem geração associada a essa transmissão e você, depois, a gente vai ter que discutir. Não, obrigado. Depois nós vamos ter que discutir como é que nós vamos... E aí, quando você vai fazer uma avaliação das garantias também, percebe-se também a dificuldade também na garantia. Ou seja, isso vai ensejar uma mudança de postura na habilitação, uma redefinição do modelo das nossas garantias. E, realmente, aquele conceito de se fazer, efetivamente, uma gestão do contrato de concessão. Então, portanto, eu acho que a gente tem que tirar proveito desse caso aqui, e aí nós vamos aprender junto. Quer dizer, nós vamos construir uma alternativa junto, porque esse é um caso emblemático, onde nós nos deparamos agora pela primeira vez, porque, tradicionalmente, o que você tem é um agente que tem uma certa tradição e atraso, tem problema com o outro. E aí a gente vem administrando. Mas, nesse caso, é uma coisa, digamos assim, fora da curva, um ponto fora da curva. Portanto, eu acho que a gente tem que fazer agora, talvez até construir um novo regulamento, ou revisar o nosso regulamento, fruto desse caso que aconteceu agora, André. É, nós temos outro caso, exatamente igual, né? Exatamente igual. Então, eu queria fazer algumas considerações, porque, assim, temos o melhor compreender o rito, né, junto com a 63. O Patrus gostaria de fazer algumas colocações na sustentação. Só queria lembrar, diretoria, que, salvo melhor juízo, a Resolução 63 já está adaptada à Lei 8987, ao prever a equivalência do termo de intimação ao termo de intimação nos processos de fiscalização. A 63 expressamente prevê que, ao termo de intimação, se aplica o artigo 19 da 63, que é o que confere à empresa o prazo de 45 dias para manifestação em relação ao termo de notificação. Ou seja, o termo de intimação não é equivalente ao alto de infração que aplica a penalidade de multa, né? Ou, e aqui no caso, seria que declara a possibilidade da caducidade. Ele apenas notifica quanto às falhas detectadas pela fiscalização. Portanto, salvo melhor juízo, o que a diretoria deve fazer nesse momento é emitir o termo de intimação acompanhado do relatório. Isso não é a abertura de um processo punitivo ainda, mas mera notificação quanto à possibilidade da abertura desse processo, a empresa tem, então, um prazo. Tanto para se manifestar em relação ao termo de notificação, que é de 15 dias, ao termo de intimação, e o prazo de 45 dias para equacionar as falhas. Findo esse prazo e analisada a manifestação da empresa, a diretoria, então, vai avaliar se é o caso de aí abrir, converter o processo que hoje é de mera fiscalização, num processo punitivo, aí ele vai instaurar um processo punitivo, e aplicar a sanção, que no caso é a recomendação da caducidade, que vai ser encaminhada ao Ministério. Então, eu acho que não há necessidade de intimar a empresa para depois emitir o termo de intimação. Acho que o termo de intimação pode ser emitido desde já, porque é esse o rito que está expressamente previsto na MEA 3, e, salvo melhor juízo, penso que ele já está compatibilizado, porque, assim como a gente, ao fazer uma notificação num processo de fiscalização ordinário, não tem ainda um processo punitivo aberto, temos apenas um processo de fiscalização. O processo é transformado em processo punitivo justamente com a emissão do autoinfração. Da mesma forma, emite-se o TI, que é equivalente não ao AI, mas ao TN, portanto, é uma mera notificação, a empresa tem a oportunidade, tanto de se manifestar, porque expressamente na MEA 3 está dito que ao TI aplica-se o artigo 19, se não me falha a memória, que é o que disciplina a manifestação em relação ao TN, e, na sequência, a diretoria avalia a possibilidade da conversão do processo de fiscalização num processo punitivo com a aplicação da sanção de caducidade. Só queria fazer esse esclarecimento. Então, acho que a MEA 3 já está adaptada a 8987. É, na verdade, foi isso que eu fiz, né? Eu notifiquei a empresa, estou aguardando ela só responder a notificação. É, é isso que a gente estava colocando. É uma questão de rito, né? A notificação era o paralelo que fiz, ela se dá pelo TI. Então, o TI está para o TN, né? Num processo fiscalizatório. É uma mera comunicação, não é a instauração do processo. Após o TI que se instaura o processo. A gente até discutiu longamente isso na procuradoria, acho até que não, porque, no caso do TN, é, de fato, uma manifestação para que ele primeiro tenha notícia daquela conduta, mas, a partir da manifestação dele, há a aplicação da penalidade que é o próprio AI, que entende-se que o AI é que dá o início ao processo punitivo. Aqui, a atuação da ANEL é meramente instrutória. Então, eu entendo que a parte que ele se manifesta é o relatório de falhas e transgressões. O AI é o nosso marco de início do processo punitivo, que não vai ser deliberado pela ANEL. A ANEL só vai fazer uma análise do AI. Então, se a gente encaminha para o Ministério de Minas e Energia diretamente isso sem essa fase anterior, eu acho que não se atende o comando lá do parágrafo terceiro, que diz que não vai sequer ser instaurado o processo antes de ser conferido o prazo de 45 dias. Então, na verdade, eu não sei se exatamente a gente pode fazer esse paralelo entre TI e TN, nem sei se ele precisa ser feito, porque no caso aqui da caducidade, a lei dá um nome para esse ato inaugural de oitiva, que é o relatório de falhas e transgressões. Então, a criação dessa figura do TI, na verdade, é uma criação interna aqui da ANEL, mas eu acho que o TI, no nosso rito aqui da caducidade, ele é o ato inaugural. Então, na verdade, quando a gente mistura o ato inaugural de abertura do processo com a conferência de prazo, eu acho que a gente está misturando os dois pontos, e a lei é muito específica quando ela diz que eu não vou sequer abrir o processo administrativo antes de enviar um relatório e conferir um prazo para a correção das falhas. Isso eu me lembro bem, em 2007, porque a gente estava justamente seguindo nesse processo, nessa forma, aí a gente parou, a diretoria decidiu novamente, justamente para a gente se indir, e isso, então, às vezes a gente perde um pouco na ANEL a memória desse tipo de discussão, justamente porque não acontece com tanta frequência, assim. É até muito bom que não aconteça, mas casos de caducidade, de fato, não são muito frequentes, então a gente vai relembrando e reaprendendo como é que faz. Só uma questão conceitual, que é importante a gente esclarecer. Então, eu entendi a sua argumentação, e na sua argumentação você está entendendo que o TI é o início do processo punitivo, não é isso? No seu entendimento. Pois é. Porque se não for o início do processo, eu estou com um passo atrás, que o TI é a comunicação, o processo punitivo se daria após essa análise do relatório de falha e transgressões. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu acho que acaba sendo feita uma certa confusão, no meu modo de ver, porque quando é a ANEL que aplica a revogação do autógrafo, no caso de autorização de empreendimento de geração, por exemplo, na minha compreensão, é como o Patrus colocou, o termo de intimação equivale ao termo de notificação, no caso do processo punitivo, ou seja, ele é notificado, é oportunizado a ele se manifestar sobre aquilo que ele está sendo apontado, e em função da manifestação dele, aí aplica ou não o processo punitivo, que é a revogação do autógrafo, ou eventualmente arquivo, o termo de intimação, que aliás fizemos no processo anterior relatado pelo rei. É o que fazemos com autorização, né, Romil? Com autorização. Esse H que é comum aqui. Então, eu acho assim, o que diz lá a Mietreira, no meu modo de ver, o TI equivale ao termo nesses processos. O que eu acho que o Ricardo está colocando, me parece fazer sentido, é que no caso de concessão, que não é a ANEL que aplica a punição, ela instrui o processo e opina, encaminha o poder concedente, aí eu acho que a lei é clara ao dizer que tem que ter lá o relatório, né, de falhas e transgressões, e oportunizar o empreendedor, o concessionário, a se manifestar. E aí, talvez, nesse caso, nem precisa o TI, porque, na verdade, o próprio relatório de falhas e transgressões, ele está sendo informado, ele vai se manifestar, né, vai analisar, emitir um posicionamento sobre esse assunto e encaminhar para o Ministério. Talvez, nesse caso, talvez, nesse caso, pudesse, ao invés de aplicar o TI, emitir o tal relatório de falhas e transgressões. Quem atende o que está na lei? Então, Romeu, só assim... Não sei se precisa do nome, mas eu acho que... Estendendo o seu raciocínio, é isso que é chegar à conclusão. A gente decide aqui para emitir o relatório de falhas e transgressões, aí depois esse relatório vai ser analisado. Aí volta para o colegiado, e a decisão do colegiado é o quê? É recomendar ao Ministério que toma providência com relação à concessão ou arquivo-processo, né? Se a gente acatar a argumentação. Mas eu acho que no caso da caducidade, o que a lei quer fazer é um duplo contraditório em ampla defesa. Porque se eu vou instaurar um processo de caducidade ou de qualquer penalidade, eu preciso de um contraditório prévio. Então, eu já sei que eu vou ter que, em dado momento, abrir um prazo para que ele se defenda. Aí é no relatório de falhas e transgressões. É o primeiro passo. Não, é o segundo, na verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se eu vou abrir um processo administrativo para aplicar um prodecesso, que eu entendi a caducidade, previamente eu vou ter que abrir o contraditório em ampla defesa. Isso é um ponto. O que a lei está dizendo é, antes de abrir esse processo administrativo, dê um prazo para ele de 45 dias. Ou seja, o que a lei está dizendo aqui é que eu vou ter, no mínimo, duas vezes que eu vou ter que ouvi-lo. Um é dar o prazo que aqui estabelecemos em 45 dias. Que estamos encaminhando o relatório. E aí, em uma segunda oportunidade, eu vou dar um prazo para ele de defesa. Então, são duas coisas distintas. Uma é, não abra o processo administrativo de caducidade antes de dar prazo. Então, primeiro, damos prazo. Bom, você já deu o prazo. Aí ele pode ter corrigido ou não. Para isso, vai ter que se abrir um processo com o TI. E aí, o que a lei não diz, mas está redundante, bom, se qualquer processo precisa de contraditório, ele terá o seu contraditório. Então, a gente dá 15 dias, por exemplo, para que ele se manifeste no TI. Acho que nós não temos como eliminar o TI, porque um processo administrativo precisa de contraditório. E a gente precisa criar uma segunda oportunidade de contraditório, que é um rito específico da caducidade, que é, antes de tudo, dar um prazo para a correção das falhas e transgressões. Então, organizando essa sequência que você está sugerindo, primeiro, o relatório de falhas e transgressões. Que é a lei que vai apontar onde ele transgrediu ou falhou na obrigação dele. E dá um prazo primeiro para ele corrigir. Dá um prazo para ele corrigir. Caso ele corrija, ok, encerra por ali. Caso ele não corrija, aí prossegue com o processo. Agora, talvez, é metido no termo de intimação. Aí eu vou abrir um processo de caducidade que se inaugura com o TI. Aí os 45 dias é quando abre esse processo de caducidade que se inaugura com o TI. Não, os 45 dias é o prazo que ele tem para corrigir. Ah, tá. Então, é o primeiro passo. Eu poderia dar 60, 30. No caso da Sérgio, ainda eu sei mesmo. Então, vamos organizar aqui a decisão, Ricardo. Então, volto para autorizar a superintendência de fiscalização do ANEL a cientificar a Guaianazes das circunstâncias apontadas pela fiscalização. Não é isso? O qual se fará acompanhar do relatório de comunicação de falhas e transgressões, estabelecendo prazo de 45 dias para. Aí depois daria um outro comando de já, caso a avaliação não esteja contente, já autoriza a emitir o TI. O TI, exato. Ok. E, André, no caso do outro, nós notificamos a empresa do jeito que o Ricardo falou. Nós estamos aguardando ela se manifestar. Qual o caso, juroso? Seridoc é da mesma empresa. É dessa... É da mesma coisa, é da mesma empresa. Na verdade, a primeira etapa não precisaria de vir para a diretoria, não. Não vir para cá, não precisa vir para cá. Eu já fiz lá sem vir para a diretoria. Você não precisava ter trazido eles daqui, nesse caso, para fazer isso, isso que você está colocando agora, não precisaria trazer para a diretoria. Foi o que nós fizemos. Nós mandamos a notificação primeiro para a empresa, para ela se manifestar naquilo lá. Aí sim, se for o caso de a gente aplicar o TI, aí que traz para a diretoria. Mas aqui a gente autoriza a área para aplicar o TI, aí depois volta para a diretoria para mandar. Aqui você já está fazendo, pode fazer tudo. É melhor do que se não voltar para cá. Já está aqui, agora. Está ok. Então a gente... Então está ok. Então em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que decidiu por autorizar a SFE a cientificar a SPE, SGF, Energy, Guaianazes, transmissora de energia SA, da circunstância apontada pela fiscalização, encaminhando, então, o relatório de falhas e transgressões, oportunizando a empresa lá em até 45 dias se manifestar sobre as mesmas. E caso essa manifestação não seja suficiente na avaliação da fiscalização para reverter o quadro, que ela já fica autorizada a emissão do termo de intimação, dentro do rito da Resolução 63, com vistas a um possível início do processo de revogação, de cassação da concessão. Regularizar as falhas e transgressões apontadas no relatório. Bem, não. Aqui, no caso, é o relatório de transgressões, que vai oportunizar ele regularizar as falhas e transgressões apontadas no relatório, apresentar o plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento, tudo isso é no relatório de falhas e transgressões, e comprovar a captação de recursos financeiros, gastos com o pessoal. E, André, eu acho que aqui não precisa detalhar, sim, o que você acha. Talvez a gente deixe só genericamente, como ele é autorizado a encaminhar o relatório de falhas e transgressões, oportunizando ele que, no prazo de 45 dias, comprove a reversão da situação que levou a esse relatório. Caso não reverta essa situação, já fica autorizado a emissão do termo de intimação pela área de fiscalização. Você fala que os três itens, Romero, que é regularizar as falhas, apresentar o plano e comprovar a captação. Porque o relatório de falhas e transgressões, ele vai ter que dizer onde ele falhou e onde ele transgrediu, e se oportunizar que ele, em 45 dias, reverta essa situação. Aí, talvez, não precisa detalhar quais são essas, porque isso a própria área de fiscalização pode fazer, não é isso? É, isso aqui, na realidade, eu tirei da área de fiscalização, mas não tem problema, não. É só colocar... Porque aí pode faltar alguma coisa aqui, mas... Entendi, você fala que a gente pode estar engessando e... É. Tá. Então, vamos lá, voto para autorizar a SFE a cientificar a empresa, né, das circunstâncias apontadas pela qual se fará acompanhar de relatório de comunicação de falhas e transgressões, e ao contrato com a SESA, está havendo 45 dias para regularizar a situação. Ponto. E voto também para autorizar a SFE a emitir o TI, caso a argumentação apresentada não seja satisfatória. Perfeito. Tá. Então, vou proclamar aqui de novo, da forma que está melhor agora estruturada. Então, a diretoria deliberou por autorizar a SFE a cientificar a SP, MGF, Energy, Guayanazes, Transmissora de Energia Elimitada, da circunstância apontada pela fiscalização, então, mediante o encaminhamento do relatório de falhas e transgressões, oportunizando a empresa a reverter a situação no prazo de 45 dias. Também fica autorizada a SFE, na eventualidade dessas falhas não serem corrigidas, de que a SFE possa emitir já o termo de intimação com vistas a inaugurar o processo de análise com relação à revogação da autógrafa. É isso, né? É isso. Ok. Próximo.